A solenidade foi realizada no auditório do hangar Centro de Convenções, na presença de centenas de convidados pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral. O governador eleito, Simão Jateni, os senadores e os deputados federais e estaduais estavam no dispositivo, mas 12 cadeiras ficaram vazias. Oito deputados estaduais e quatro deputados federais eleitos pelo PMDB não compareceram à solenidade em protesto e solidariedade ao presidente regional do partido, Jader Barbalho, que foi impedido de ser diplomado como senador do Pará. O direito de manifestação é válido no direito brasileiro. Você vê que a Constituição estabelece até que o próprio servidor público, vizinho, se manifesta nesse sentido quando está insatisfeito. Infelizmente, não quiseram participar dessa festa, que para mim é a verdadeira festa da democracia. Foram diplomados o governador Simão Jateni, o vice Elenilson Pontes, os senadores Fernando Flecha Ribeiro e Marinor Brito e quatro suplentes. Depois, os diplomas foram entregues para os deputados federais e logo em seguida para os deputados estaduais. O governador eleito, Simão Jateni, falou dos desafios de governar o Pará pela segunda vez com apoio da sociedade. Sem dúvida, saúde, educação e segurança deverão ser os três vetores fundamentais. Saúde, 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 Obrigado.